É um fato que a nossa vida não é literal, tudo tem uma carga simbólica muito grande. Você pega uma caneca na mão, aquilo te remete a tantas coisas que ela não significa só uma caneca, uma coisa para você tomar. Ou você fala uma palavra como natureza, ou você fala, sei lá, qualquer coisa. Tudo muito carregado de sentido simbólico, de sentido de história, de experiência. Você teve milhões de experiências com cada objeto ou não teve, enfim, isso carrega mais de sentido ou menos de sentido. Por que é difícil, por exemplo, você desenhar? Muitas vezes é porque justamente aquilo é muito carregado. A sua observação do mundo era muito carregada de sentido e quando você vai retratar e desenhar aquilo, você tem dificuldade de se relacionar com aquilo de uma forma mais sensorial, mais direta e não tão carregada de sentido. Então, por conta de coisas que a gente já acha, que a gente já pensa, a gente acaba tendendo a dificultar um pouco a expressão mesmo, por exemplo, de uma linguagem como desenho. Ao passo que se você, por exemplo, chamasse um marciano, uma marciana, enfim, e chegasse com você e falasse que vocês fossem desenhar o mesmo lugar. Alguém que nunca tivesse tido uma experiência com uma casa como ela é, com um carro, com uma árvore, com uma pessoa. Isso com certeza seria diferente a experiência. Vocês já pensaram nisso?